7h59, estamos recebendo aqui no estúdio o historiador Alcides Nascimento, já agradeço aqui a presença dele para vir conversar conosco nesta quinta-feira para a gente falar, eu já dei um spoiler para vocês, que o que nos motivou, não é o gancho da nossa pauta, foi esse filme que está lá na Netflix, passou despercebido por muita gente, mas teve piauiense que percebeu que no filme tem um piauiense que é Félix Pacheco, a gente vai rodar de novo aí o trailer do filme, o nome do filme chama Muitos Homens Num Só, você encontra lá na plataforma de stream, o nome do diretor é Mini Kert e conta essa saga de um vigarista identificado através de estudos de impressão digital, e quem introduziu esse estudo de impressão digital aqui no Brasil, a gente pode rodar por favor o trailer do filme que a gente estava rodando agora há pouco, pronto, foi Félix Pacheco, Piauiense que era poeta, escritor, político também, jornalista e que nasceu em 1879 e morreu em 1935 e ele era filho de outro piauiense ilustre, Gabriel Ferreira, eu tenho certeza que esses nomes já fazem parte aí da nossa, da sua memória, certeza disso, Gabriel Ferreira e Félix Pacheco, e aí a gente, e aí o tio dele, gente, a família dele, hein, professor, era toda, o tio dele era Teodoro Pacheco, Na verdade, ele pertenceu a uma família de militantes políticos no Piauí e de muita visibilidade, todos eles tiveram muita visibilidade no período. Muito bem, vamos falar um pouco então sobre Félix Pacheco, professor. Bom, nós começamos aqui um papo rápido e ele foi aparecendo e os parentes deles, né, ele é mais conhecido mesmo como Félix Pacheco, ele acho que ele assinava Félix Pacheco, mas o nome completo dele é José Félix Alves Pacheco, nasceu em Teresina, na segunda metade do século XIX, em 1979, acho que você já deu essa informação ainda pouco, e faleceu em... 35, 35. Ele foi senador da República... Foi ministro, né, ministro das Relações Exteriores. Foi, ele foi deputado federal, ele repetiu várias legislaturas entre 1909 e 1920, senador da República, um período curto, entre 1921 e 1922, ministro das Relações Exteriores, entre 1922 e 1926. Portanto, é um nome piauiense que, com destaque naquele período que a gente chama de República Velha, né, o período que vai entre de 89 a 1930, né. Que já não era fácil se destacar no Brasil, vindo do Nordeste do Piauí, né. Ainda não é no dia de hoje, imagina. Eu diria que ele não era filho de uma família rica, mas também não era filho de uma família... Então ele teve a oportunidade de estudar fora. Sim. E a maioria das famílias que podiam mandar seus filhos estudar fora, iam estudar. Era no Recife, mais no Recife, especialmente aqueles que iam fazer o curso de Direito. Na Bahia, Medicina, outros cursos, mas Medicina e Rio de Janeiro. Aqui e ali a gente ouve ler um pouco de alguém que foi para São Paulo, mas não era muito comum. E a maioria deles, dos intelectuais desse período, a maioria era formada em Direito e alguns poucos médicos. Foi uma tradição brasileira, não é, do Direito, nesse período, dos governantes, deputados, senadores, a maioria ia ser formada em Direito. Foi o período chamado bacharelado. E essa ligação dele, no caso do filme, o senhor não assistiu o filme, mas fala sobre esse processo de introdução no Brasil do que hoje é algo comum, que é você trabalhar a inteligência na polícia, na segurança pública. Então, esse criminoso que no filme foi identificado através da impressão digital, que naquela época era a grande novidade. É, não está nascendo aqui. O que hoje é comum, imagina, a pessoa ser reconhecida pela digital era algo realmente... Pois, avançou-se mais para ser reconhecido por todos. Sim, a reconhecimento facial, todos os dados disponibilizados, conectados. Isso nós, nós, as mulheres, não sei, mas nós, quando chegamos à idade adulta, não, saindo da idade de criança para a idade adulta, nós vamos servir o Exército. E aí, lá, uma das coisas que eu lembro muito bem é que as nossas digitais são postas lá em algum lugar. Depois, quando você vai para fazer qualquer coisa aí na Polícia Civil, as nossas digitais também ficam. Porque elas são nossa identificação. Foi mais, hoje já tem outros caminhos, mas era a única. O Félix Pacheco foi escritor, jornalista, ele foi militante jornalista em alguns jornais. Ele, no Rio de Janeiro, ele foi aquele jovem, muito jovem, um boêmio, que na maioria dos escritores passava por essa fase. Ele foi um leitor de Verlai, de Rimbaud, Malamê, mas o grande, a grande obra dele foi a tradução do Baudelaire. Ele é conhecido por ter feito a primeira tradução do Baudelaire para o português. Deve ser alguém que se impressionou com a poesia do Baudelaire. E ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, né? Foi, ele foi para a Academia... Eu diria que ele foi para a Academia Piauí Brasileira muito mais pelas outras coisas do que pelo que ele escreveu. Sim, entendi. Muito mais pela atuação dele como ministro, como, olha, as relações exteriores como... Sempre teve um pouco essa confusão na Academia de Letras, né? É, sempre, né? Aliás, não é só lá, não, porque aqui na Academia tem muita gente... Não, aqui é tradicional. É, tem gente que nunca escreveu nada, escreveu o livro... Não, nunca, mas foi político, aí virou, foi para a Academia Piauí de Letras. É verdade. Acontece muito. Mas ele, o Félix Pacheco, é um desses nomes piauíenses, e aqui a gente não está falando, não tem nada a ver com bairrismo, a gente está falando aqui é de história, a gente está falando de história, de resgate de história. Inclusive, estávamos conversando aqui, eu e o Alcides, perguntando o seguinte, poxa, são tantas figuras piauíenses que são reconhecidas, às vezes até mundialmente, é o caso do Leonardo Castelo Branco, tem trabalhos dele em várias bibliotecas fora do Brasil, trabalhos que ele fazia, e a gente mal conhece. Leonardo Castelo Branco era bem aí, a região de Campo Maior, atuou muito na época da Batalha do Genipapo. Ele era um daqueles que tinha essa proposta revolucionária, entre aspas, mas de independência. ele era um dessas pessoas, e ele é pouco conhecido. E assim são muitos nomes pouco conhecidos, que não conseguem romper essa barreira dentro do próprio Estado. É, eu, há algum tempo atrás, a ideia era criar uma espécie de, um livro sobre, vou chamar de traços biográficos, não só de políticos que se destacaram, mas de pessoas da camada média, intelectuais. E eu andei, tem alguma coisa nisso? E eu quis atualizar isso para a República, mais para cá. Mas, é, o tempo, projetos outros, sou professor, não é? E o tempo fica meio curto para as pesquisas individuais. Mas fica a dica, não é? Fica a dica para quem quiser trabalhar nesse resgate da história fielense, e ir atrás dessas personalidades, que não são poucas, existem muitos personagens que são importantes. Nós falamos aqui, eu estava falando do Félix, mas eu lembrei de uma grande figura, de um grande engenheiro, que pouco se fala dele. Eu lembrei do Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves. O cara trabalhou em estradas no Piauí, se destacou como escritor, foi morar no Rio de Janeiro, destacou-se lá também. E a gente, vou falar do Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves. Eu citei esse porque nós lembramos aqui do Félix Pacheco. Sim, do Félix Pacheco, do Leonardo. Leonardo Castelo Branco. E muitos outros que são nomes relevantes. Então, para a gente fechar, ele foi do Ministério das Relações Exteriores. Exteriores, sim. Não é um cargo comum, né? Não é, não é, e... Bom, o cara sai, eu repito, ele não era de uma família pobre, mas era de uma família que conseguiu mandá-lo estudar fora daqui. E o cara se destaca. Ele começa, ele muito jovem como jornalista, como repórter, e aí, sabe aquela coisa, se o cara parece que tinha uma boa escrita, porque foi convidado por um desses diretores de jornais de lá, por causa da escrita do cara, né? Parece quando eu estou dizendo, parece, porque isso é um jovem. Inclusive, tem um instituto no Rio de Janeiro, que é o Instituto Félix Pacheco, que é um instituto de identificação, que é uma homenagem, foi uma homenagem exatamente ao trabalho que ele fez de introduzir essa questão das impressões digitais. Mas, muito interessante, eu pelo menos desconhecia essa história, espero que vocês que estão nos assistindo aí, tenham também aproveitado. E aí, quem sabe, assistam o filme, vou repetir aqui o nome, chama-se Muitos Homens Num Só. Está disponível na Netflix e tem um pouco da história do Félix Pacheco. Nós, nós, eu diria que o filme, eu vou ver o filme, para ver como é que montaram a proposta, mas o pessoal do jornalismo, eu acho que, bom, não tenho que achar nada, mas talvez fosse interessante recorrer para saber quem são essas figuras do jornalismo piauiense, da história piauiense, que foi construindo a imprensa local. Aquela anúncia ontem, a grande jornalista piauiense, que estão aí nos registros, esquecidos, mas estão. Legal, mas é um bom resgate, você tem toda a razão. Muito obrigada, feliz ano novo, obrigada pela presença. Para nós, obrigado pelo convite e é sempre um prazer. Prazer foi meu em recebê-lo e vê-lo logo no começo do ano, em um dos primeiros programas do ano. Obrigada. Tudo bem, muito obrigado. Bom dia. 8 horas e 11 minutos.